Para organizar a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que começam em agosto do ano que vem, foi realizada a primeira reunião sobre o turismo nas Olimpíadas. São dois dias de encontro entre governos municipal, estadual e federal. Há 549 dias do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil se prepara para receber ainda mais turistas. Na reunião que começou nesta terça-feira, entre os órgãos responsáveis pelo evento, serão definidas ações para garantir estrutura e serviços como hospedagem e deslocamento. Uma das medidas é facilitar a concessão de visto para estrangeiros durante os Jogos. Tanto tem a questão de taxa como de procedimento, de simplificação de procedimento. Então a ideia é que essa facilitação seja um dos elementos de promoção. O Brasil precisa se posicionar para o mundo como um país em que é fácil de viajar. O Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Com as Olimpíadas, a expectativa é que este número cresça ainda mais. Somente aqui no Rio de Janeiro, palco dos Jogos Olímpicos, são esperados de 350 a 500 mil visitantes vindos de outros países. Segundo o Ministério do Turismo, a ideia é que o turista que vier acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas aproveite para visitar outras cidades. É o caso de Marcos, que chegou ontem da Venezuela para conhecer o Brasil pela primeira vez. Vamos conhecer o rio, mas também queremos conhecer as playas do norte. O ministro do Turismo afirma que as melhorias para o setor vão ficar mesmo depois do evento. Não podemos perder a oportunidade de mostrar o Brasil através do Rio. Então tem um grande foco no Rio para os Jogos Olímpicos, mas esse ano olímpico, essa defesa de que a gente aproveite essa oportunidade, essa janela de promoção do Brasil para também promover outros ensinos, é parte da nossa estratégia junto com o Embretu, para o Brasil e para o mundo. Obrigado.